Está a decorrer a Semana da Gastronomia em 23 restaurantes do Conselho de Oliveira do Hospital. O evento realiza-se no âmbito da Festa do Queijo Serra da Estrela. O Conselho de Oliveira do Hospital tem um conjunto de restaurantes e tem um conjunto de pratos que dinamizámos e houve bastantes aderências, 23 restaurantes que aderiram a este projeto de Oliveira do Hospital numa tentativa também dos nossos pratos mais favoritos terem uma determinada qualidade e fazer disso também, porque hoje a gastronomia, quer queremos, quer não, também é uma forma de turismo e uma forma de vender os negócios, como nós percebemos. Depois temos uma responsabilidade enorme, é que a região de Coimbra, em 2021, vai ser a capital europeia da gastronomia. Uma candidatura que foi ganha em Bruxelas e por isso há aqui também, e esta capital de gastronomia da europeia vai ter financiamento até para ações de formação para as pessoas que pertencem aos restaurantes, cursos de inglês, cursos de propriamente cozinha, cursos de formação, de servir à mesa, por isso há aqui um projeto muito interessante e que podemos fazer toda a diferença, porque nós percebemos que a nossa gastronomia e a riqueza dela também seduz muitos estrangeiros que nos visitam. Isto é, não só em Oliveira do Hospital, mas todo num país comum todo, e muitas vezes os estrangeiros comparam se a queima é boa e se a comida é boa. E nós temos sido avaliados positivamente. A Semana da Gastronomia vai decorrer até domingo, dia 15 de março, o último dia da Festa do Queijo, que se realiza no fim de semana.